TV Menorá Apresenta Olá irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem Com o Pão. Hoje aqui estamos desfrutando um pouquinho da igreja em Capão da Canoa, aqui para nós conversarmos com o Alfred e com a Sabrina, Sabrina, tá aí que beleza então né, assim a gente já sabe como é que o senhor batizou direitinho né, a gente não se engana mais. E nós estamos vendo aqui ó, nas nossas costas aqui está a livraria aqui da igreja, muito bem servida, vocês viram que capricho gente, que bonito hein, legal pra caramba, tá aqui hoje então os materiais que a gente está aqui desfrutando para conversar um pouquinho, contar um pouquinho para nós como é que está essa obra aqui, o irmão que é o desbravador do litoral né, já foi tramandaí, agora Capão da Canoa né, já andou pelo interior, conta um pouquinho para nós, nós estávamos aqui antes conversando né, fiquei descobrindo aqui que o irmão já palmilhou esse estado aí um pouco né, e aí o casal contudo né, não foi só o irmão, foi a irmã também junto, esse casal que se conhece desde os quando irmã, 14 anos, já tem uma estrada de quanto tempo aí, 19 anos aí trilhando essa estrada juntamente com o senhor e a gente vê como está, e hoje aqui a obra, Alfred conta um pouquinho para nós como é que foi então essa caminhada aqui até a Capão da Canoa. Esse chamado do senhor Jesus na nossa vida é algo muito interessante porque nós como servos do senhor né, a gente se coloca à disposição dele e ele dá a direção muitas vezes, aquilo não tem nenhuma certeza de nada, mas como o senhor nos fala na sua palavra que a gente deve sempre obedecer né, então a gente procura ter essa fidelidade hoje e como o irmão falou, nós estávamos, estamos ainda com a obra Entra Mandaí também né, com grupos familiares lá e quando veio a abertura da igreja em Capão da Canoa, nós desfrutamos assim de um compromisso, uma fidelidade que nós estamos vendo aqui hoje né, então como nós estávamos até comentando anteriormente né, foi numa reunião lá em Novo Hamburgo, num micro regional, por isso que é muito importante os irmãos participarem desse encontro micro regional e lá nós tivemos a direção apostólica de que o senhor queria começar a obra em Capão da Canoa, porque aqui em Capão da Canoa na verdade fazem cinco anos que nós moramos aqui né, como a gente sabe, depois que a gente entregou a vida para Jesus, quem dirige todas as coisas é ele, a gente acha que é um trabalho lá, uma coisa aqui, mas na verdade é o senhor que nos dá um empurrãozinho, porque senão a gente se acomoda e não vai né, então aqui não foi diferente, como nós passamos Rio do Sul, São José, Florianópolis, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul e agora Capão da Canoa e não sei mais aonde o senhor vai levar né, porque resta pouco tempo né irmãos, a gente está vendo assim que as coisas, o senhor está com muita pressa e essa obra aqui em Capão da Canoa foi assim o mover do senhor, foi uma questão de obediência em primeiro lugar, porque nós não tínhamos condições a olhos naturais de fazer nada, temos grupos familiares aqui em andamento também, mas eu vi assim o mover do senhor, quando o senhor manda, a gente não deve questionar, a gente deve simplesmente orar, obedecer e pedir para o senhor dirigir tudo e se entregar nas mãos dele, porque aquilo que eu penso eu acabo errando, eu acabo atrapalhando na obra, então tem que deixar ele fazer e no final tudo dá certo irmão, eu estou começando a ver que esse Jesus é poderoso mesmo né, porque é só confiar, mas é que a gente tem muitas ideias e muitos planos e Deus vai frustrar todos irmãos, a gente já sabe disso, então o melhor caminho é obedecer, se consagrar e deixar Deus fazer né. Que benção, e assim nasceu a igreja né, nasceu o templo né, o tabernáculo aqui, o local de reunião e de oração em Capão da Canoa, e hoje nós estamos aqui nesse local para a gente poder, e aqui as reuniões Sabrina, acontece que dias aqui as reuniões, para o pessoal que está vindo para o litoral, está aí acompanhando, eu vou lá e agora não foge não, porque lá tem reunião em Capão da Canoa. Glória a Deus, amém? Sim, então aqui nós temos a cura interior às 20 horas, na quarta-feira, tá irmãos, está no inicinho assim, está uma benção, tem dado muito fruto, porque a cura interior é tudo de bom né, como todas as semiescolas e domingo nós temos também às 20 horas o culto aqui no templo. Tá aí, para você, então quarta e domingo, sempre à noite, não é? Então não fica preocupado, tem pessoal que fala, mas e agora, vou para a praia, não tem problema, vai lá, desfruta da praia, é isso? Tudo bem, mas depois tem o teu momento de comunhão com o Senhor também, né? Cada um sabe o seu momento, né Alfred? Até é bom perguntar aqui para os pastores do litoral, né? Há toda uma questão, tem muitos irmãos assim, agora, posso ou não posso, devo ou não devo, o que o pastor vai falar, o que é que tu sente, Alfred, assim, da verdade, da orientação do Senhor por essa questão desses momentos de veraneio, né? Estamos aqui em Capão da Canoa, estamos numa época, estamos gravando esse momento numa época de veraneio, né? Como é que funciona assim, o que que tu sente para o pessoal que vem aqui? O pessoal chega a perguntar, pastor, posso ou não posso ir para a praia? Como é que funciona? Qual a orientação, assim, que tu sente de passar para o povo nesse momento? Amém. É muito interessante essa questão, porque realmente tem muitas pessoas que fazem essas perguntas para a gente, né? E eu costumo mostrar na palavra, aonde diz ali em Coríntios, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, eu peço para ele orar ou para ela orar, né? E o Senhor vai mostrar aquilo que tu deve e aquilo que tu não deve fazer. A questão da praia, irmãos, nessa época, não tem quem não venha para cá e não queira botar o pé na areia, no mar, né? Pode ir, irmão, não tem problema nenhum. Mas aproveita esse momento que tu está descontraído, que as pessoas estão ali descontraídas para evangelizar, para levar uma palavra, levar um folder, levar um cartãozinho, mostrar um material, né? Nós aproveitamos esses momentos, né? Porque a gente vê que nesses momentos em que as pessoas estão descontraídas, é um momento muito bom de tu entrar com a palavra do Senhor. Porque tu... E às vezes é tão interessante que elas puxam o assunto, elas abrem o coração, nunca nos viram, não nos conhecem, mas o que é aquilo ali? É o próprio Espírito do Senhor já guiando todas as coisas. Amém? Que bênção. Sabrina, mais uma... Hoje nós estamos aqui, nós vamos bater na religião hoje, aqui um pouquinho, né? Então, assim, estamos na praia, né? Eu digo assim, um tabernáculo que está numa região litorânea. Vamos agora um assunto que cai mais para o lado das mulheres, assim, né? Aí passou muito calor, mesmo que está de noite, agora 20 horas, é horário de verão, né? Aí a irmã quer vir com uma roupa mais descontraída, mais praiana, né? E aí, como é que a gente passa aquela orientação, né? Porque daqui a pouco tem assim, pode, não posso ir de maior? Ou não, tem que botar uma calça comprida, mas está muito calor, né? Como é que funciona assim, Sabrina, o que você sente assim para conversar com as irmãs? Porque ao mesmo tempo a gente não pode colocar aquela história na religião e também não pode deixar no liberalismo. E aí, que missão? Eu fico imaginando aqui, olha as perguntas que me vêm em mente, né? Não combinei nada disso com eles aqui. E agora estou apertando os irmãos, né? O que você sente assim de conversar, Sabrina, assim com esse povo, né? Para dizer assim, e agora? Essas dúvidas, né? Que o pessoal possivelmente, estou com calor, eu quero é assim. Não, não pode, tem que ser assado, tem que ser desse jeito. O que é assim? Tem alguma questão? As irmãs chegam a vir perguntar, questionar, ou tem que passar uma orientação? Não precisa, deixa o senhor tomar conta. Como é que tem sido a direção aqui para vocês? Amém, assim, né, irmãos? Eu falo como por mim, né? Como eu me converti. Imagina, eu tinha 17 anos. Então, o mundo era todo colorido, né? Tudo era permitido, tudo era lícito, né? E nós não tínhamos entendimento que não nos convinha. Então, o que aconteceu? Quando eu vim para a igreja, nunca o pastor, que é o apóstolo, falou, não pode isso, não pode aquilo. Tu não vai beber, tu não vai isso. Não. Ele ministrava a palavra. E a palavra dentro de nós, ela gera o quê? A tua libertação. E aí, tu vê que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Aquele mundo que era colorido ficou preto e branco. Então, eu comecei a deixar de fazer as coisas naturalmente. Então, o que acontece? Quando a gente vem para a igreja, é praia, né, irmão? Daí, tem umas irmãs que querem me deixar. Eu amei, eu não falo nada. Eu só oro, senhor. Está nas tuas mãos, senhor. O importante é o interior, não é o exterior, que não haja escândalos. Eu só oro e o senhor toma controle de tudo, irmão. É uma coisa mais tremenda como eu fui, entendeu? Tomada pelo Espírito desde o início da minha conversão. O senhor me mostrou, olha, filha. Irmãos, hoje, para eu me vestir, eu oro. Eu vou ali, senhor. O que é que te agrada, senhor? Ah, essa roupa? Amém, Jesus. Eu converso com Jesus. Então, eu passo isso para as irmãs. Conversa com o senhor. Ele vai te mostrar. Nós não somos religiosos, né, irmãos? Nós somos livres para adorar. O importante é o interno que vai ministrar o externo. Quando tu está com o senhor, ele te mostra o que agrada a ele e o que não agrada a ele. E aconteceu uma semana, essa semana aqui, uma coisa muito interessante. Eu estava limpando os vidros da igreja e chegou uma irmã de denominação, né? E eu estava limpando a igreja, não estava com a roupa para limpar a igreja, né? Estava com uma calça, uma blusa. E ela olhou para mim, assim, botou o olho e disse, essa igrejinha aí. E eu, amém. Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa igreja e a Bíblia é legítima? Amém, irmã. É a Bíblia original. Amém. Sim. Irmã, e esses CDs aí? Irmã, são todos ministrados pelo Senhor. Eu convido a irmã a vir aqui para a gente ouvir, para a gente ler. E ela, toda fechada, ela olhou para mim. E as vestes? Eu sei, eu sei. Tu vai dizer que as vestes não salvam, que ela usa saia, né? Eu disse, amém, irmã. Mas eu vou te perguntar. Tu está em paz de usar saia? Tu usa saia, irmã. Se tu, eu, irmã, estou em paz, que eu estou limpando, estou usando calça, né? E ela ficou tão assim, ela ficou apasmada. É verdade. A minha irmã montou uma outra igreja também, e ela disse para mim que as vestes não salvam. Eu disse, então, irmã, fica livre no teu coração. Se tu está bem de short, tu está bem de short. Mas tudo, irmão, que a gente vai se vestir, as irmãs, é com decência. É com decência, porque eu não posso, né, irmão, despertar algo ilícito no irmão. Eu tenho que ter decência de mim e me vestir bem para o Senhor e para o meu marido. Amém? Que bênção. Olha, isso são questões, muitas vezes, bastante polêmicas, que muitas vezes a gente não toca no assunto, porque é realmente assim, uns aceitam bem, outros não aceitam bem. Mas é importante, eu creio assim, de poder receber a administração que vocês estão recebendo aqui, né? De como tratar determinados assuntos. Porque muitas vezes a gente fica depois, como não sabe dos assuntos, fica aquela polêmica mesmo em casa, né? Fica lá duas irmãs em casa, não, tu vai assim, tu vai assado. Então, está aqui, cada um está certo, como a irmã trouxe aqui, como o irmão Alves trouxe também, essa questão aqui. Então, está tudo esclarecido e assim a gente vai indo tranquilo. Temos ainda um tempinho aqui no primeiro bloco, já vou perguntar assim, o irmão trilhando aí, tem algum material, irmão, assim, que tu viu assim, que quando começou lá na igreja, né? Geralmente eu pergunto para o pessoal, quando começou e tal. E eu vejo que cada um tem um testemunho de determinado material, que daqui a pouco tocou, ou que foi uma administração, ou foi um encontro, que dá aquele despertar, assim, que dá aquele pá, né? Abriu, que eu digo assim, que rasgou o véu. Ah, tem, quando eu toquei tal material, eu senti que estava no lugar certo, que ali eu tinha que ser. Vou perguntar isso um pouquinho para o irmão, para o irmão poder compartilhar com a gente. Amém. O material que realmente me colocou, como tu falou, é, estou no lugar certo. Pô, é isso que eu sempre busquei para a minha vida, é isso que eu quero. Foi uma escola que é o padrão divino para a família, né? Que hoje eu creio que está no Esposa e Modelação, né? E que muitas mulheres olham para aquele livro de capa rosa, com aquele anel bonito, e acham que é só para as mulheres, mas não. Aquele material é para o casal, né? Aquele material é para todos, amém? Quando nós tivemos o conhecimento do padrão que Deus quer para uma família, para um marido, para uma mulher, quais são as necessidades de cada um, né? Como eu devo agradar a minha esposa? Qual é as minhas responsabilidades como marido? Quais são as responsabilidades dela como esposa? Irmão, aquilo realmente foi o que me tocou profundamente. Porque, dando um pequeno testemunho em relação a isso, eu vivi num lar muito conturbado, eram muitas brigas. Até os 10 anos de idade, aparentemente normal. Depois, dali dos 9, já começou, até uns 12 anos, foi algo assim, que eu cheguei a comentar uma vez, que se aquilo era família, se aquilo era um casamento, então eu jamais ia ter um. Ainda bem que Jesus é misericordioso, né? E aí, com esse material, irmão, ele me mostrou, a gente procura colocar em prática, somos reprovados quase que diariamente, porque somos carne, né? Mas estamos buscando um aperfeiçoamento, estamos buscando o Senhor nos moldar conforme Ele quer, e é um material, assim, muito rico, que eu creio que todos devem, assim, ter essa iluminação, porque a igreja, ela começa dentro da nossa casa. Na verdade, nós somos o tabernáculo do Senhor. Então, se eu não estiver bem dentro de casa, eu não vou estar bem na igreja, eu não vou estar bem no trabalho, e eu vou viver uma vida religiosa. Então, a gente procura, assim, passar para os nossos filhos hoje, instruir eles na palavra, né? E a gente procura, assim, colocar em prática. E uma coisa que eu vejo hoje, assim, de muita importância, que a gente, por alguns momentos, faz, por outros momentos, devido à correria, devido... Desculpas a gente sempre tem, mas a gente deve sempre voltar, o Senhor está me trazendo aqui agora, nesse momento, é a questão do culto doméstico. É aquele momento ali, seja 15 minutos, seja 20 minutos, seja meia hora, se der para fazer uma hora, amém. Mas o tempo que tu tiver, marido, esposa, filhos, senta ali, faz uma oração, compartilha uma palavra, pede para eles falarem um pouquinho, comentarem alguma coisa, mas, irmão, isso dá um crescimento, isso gera um temor dentro da gente. A paz entra dentro do lar da gente, né? Então, eu sempre aprendi muito com esse material. Que bênção! Então, estamos aqui hoje, em Capão na Canoa, vamos fazer um intervalinho, né? E voltamos em seguida! De bem com o Pão!